No dia 21 de dezembro, um dia antes do meu aniversário, eu recebi um e-mail do LinkedIn que eu não acreditei. Mesmo sendo uma capricorniana durona, eu fiquei em choque, me emocionei e cheguei a chorar. E se você não tá entendendo essa minha comoção, eu vou te explicar. O LinkedIn, todos os anos, faz uma lista de top voices. Pessoas que, na opinião deles, vale a pena você seguir, que são pessoas que têm produzido um conteúdo de qualidade na plataforma. Só de estar nessa lista, gente, é uma vitória e tanto, porque tem muita gente boa lá, muita gente que merecia estar na lista também. E você ser escolhido dentre esses muitos, que são muito bons, já é uma baita vitória. Esse ano, na lista de ontem, tinha cinco profissionais de carreira e eu sou uma delas. Isso é alma lavada, você entendeu? Quando eu comecei a falar desse jeito que eu falo aqui com vocês sobre carreira, era mais raro. Não tinha pessoas mais jovens como tem hoje, com tanta facilidade da gente encontrar, gente disruptiva, fazendo conteúdos mais informais. Eram conteúdos mais tradicionais e nesse meio do caminho pra fazer da forma como eu faço, foi difícil. A própria rede, pra mim, era muito hostil, muita crítica, muito questionamento. Então, ter conseguido persistir nesses oito anos na produção de conteúdo lá, e eu tenho a rede desde 2011, e ser premiada agora, eu acho que me traz essa sensação, reforça uma crença de que nada resiste ao trabalho, de que vale a pena, sabe? Ainda que demore, ainda que seja difícil, a gente consegue chegar em algum lugar. Então, queria compartilhar com vocês. Foi um momento, assim, muito feliz e se não me segue lá, aproveita e segue.